Receba caralho, receba, que o cara tá no fã de empreendedor, o melhor do mundo, obrigado meu Deus, receba, sim Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Me julgaram, me julgaram, viraram meu fã Pois não sabia, pois não sabia o dia de amanhã Todo esse tempo, todo esse tempo, fingiu de amigo Falava que sempre, falava que sempre, estaria comigo Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Me julgaram, me julgaram, me julgaram, viraram meu fã Pois não sabia, pois não sabia o dia de amanhã Todo esse tempo, todo esse tempo, fingiu de amigo Falava que sempre, falava que sempre, estaria comigo Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Rola no canto, goleiro no outro, tá duvidando, pois venho de novo Naschei de mina, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Receba caralho, receba, que é o cara da louva de pedreiro O melhor do mundo, obrigado meu Deus, receba, sim Deixe-me, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Pai, cheio de dinheiro, mais conhecida, louva de pedreiro Obrigado.